Dirigentes se reúnem com o vice-governador do Estado. Fenafisco participa de reunião no Senado Federal. Diretor acompanha debates sobre a MP da Liberdade Econômica. Confira isso e muito mais agora no Resumo da Semana da TV Sindifisco RS. No dia 20, o Sindifisco RS, representado pelo presidente da entidade, Altemir Feltrin, participou de reunião com o vice-governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, e o secretário adjunto da Segurança Pública, Coronel Marcelo Frota. O encontro realizado na Secretaria de Segurança Pública, a SSP, em Porto Alegre, teve como objetivo tratar de assuntos de interesse da categoria, principalmente em relação à reforma administrativa que está sendo estruturada pelo governo do Estado. Também no dia 20, o vice-presidente do Sindifisco RS e diretor de aposentados e pensionistas da Fenafisco, Celso Maliani, participou de reunião promovida pela liderança da minoria no Senado Federal para discutir a tramitação da PEC 6 de 2019, Reforma da Previdência. No dia 21, Celso Maliani e a assessora jurídica da Fenafisco, Caroline Sena, acompanharam o julgamento da ADI 2238, que questiona alguns itens da Lei de Responsabilidade Fiscal, como o que possibilita a redução de jornada com a adequação salarial quando as despesas com a folha de pessoal ultrapassam o limite previsto na LRF. No dia seguinte, por maioria, o STF indeferiu esse ponto da ADI, representando grande vitória aos servidores públicos. Representando o Sindifisco RS, o diretor de assuntos jurídicos e previdenciários da entidade, Diego de Grazia, participou na segunda-feira, dia 26, da audiência pública que tratou sobre a medida provisória da liberdade econômica, a MP 881, de 2019. A audiência teve o objetivo de coletar sugestões para aprimoramento. O presidente do Sindifisco RS, Altemir Feltrin, participou do sétimo encontro dos advogados previdencialistas do Rio Grande do Sul, realizado no dia 23, no auditório da OAB RS Cubo, em Porto Alegre. Durante os dias 22 e 23, o diretor do Sindifisco RS, Jorge Ritter, e o vice-presidente da entidade, Celso Maliani, participaram da 109ª Sexta Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Fena Fisco. A reunião, realizada em Belém do Pará, tratou de questões relativas às reformas da Previdência, tributária e das estratégias de encaminhamento político em relação às mesmas. O anúncio do Sindifisco RS, veiculado nesta semana no jornal Zero Hora, alerta sobre os ataques disparados pela reforma da Previdência, a PEC 6 de 2019, e o atual estágio de tramitação da proposta. O resumo da semana fica por aqui. Lembrando sempre que você pode acompanhar todo o trabalho do Sindifisco RS através do site e das redes sociais do sindicato. Até a próxima!